Música Olá! É hora de sertaneja raiz, aqui na TVS São Carlos. No Moda de Viola de hoje, o especial sobre a dupla da Madeira, os irmãos Zé do Cedro e João do Pinho. Teremos vídeos antigos da TV Cultura, com eles cantando algumas de suas músicas inesquecíveis. E também uma entrevista nossa com a atual formação da dupla, Zé do Cedro e Tião do Pinho. Fica aqui, você vai gostar! E pra começar, o maior sucesso da carreira de Zé do Cedro e João do Pinho. Você sabe qual? Jacutinga, com Zé do Cedro na Viola e João do Pinho no Violão. Vamos ver? Música Já se diga, canto triste, lá na mata do grosão, é sinal que a seca brava vai assolar meu sertão. Música O céu foi escurecendo, trovejou, mas não choveu. Música Com a seca do mês de agosto, meu sertão entristeceu, o roceiro persistente, jogou no chão a semente, tudo que brancou perdeu. Música O roceiro só não perde, a grande fé que tem em Deus. Música A chuva caiu na terra, meus sertão tudo dor. Música Música A mata que estava seca, está verde e já deu flor, o meu roceiro gigante, vendo a colheita no tanque, agradece ao Criador. Música 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 A jacutinga, também chamada de peru do mato, infelizmente é uma ave em extinção. Os dois irmãos nasceram em Neves Paulista, região de Rio Preto. José Aparecido Fernandes, o Zé do Cedro, em 14 de agosto de 41. E João dos Santos Fernandes, o João do Pinho, em 10 de outubro de 45. Vem aí outro sucesso da dupla, a música Lua. Zé do Cedro revê emocionado um Viola Minha Viola de 80. Música A negra noite só me traz a solidão, seu manto negro cobre a minha visão. Música Ó lua cheia que clareia é vencidão, vem me mostrar a dona do meu coração. Música Lua Pela cidade, pelos campos e pelas matas, vou prosseguindo com a minha serenata. Tem esperança que a lua cor de prata, vá me mostrar aonde vive aquela engrada. Lua Lua Vem me mostrar Vem me mostrar Eu não consigo descobrir onde ela está Desde crianças, Zé do Cedro e João do Pinho já gostavam de música sertaneja por influência dos pais, que eram cantadores de viola. E a família toda trabalhava em lavoura de café. Agora uma moda de viola, com Zé do Cedro e João do Pinho. Retrato do Sertão Autoria de Joaquim Moreira Música Música Vou botar pro meu sertão Para não morrer aos poucos Quero ouvir Quero ouvir a siriema e o latido do pitoco Até mesmo o corujão canta em cima do toco Quero ver os violeiros Junto com os catireiros Sapateando no terreiro No meu rancho de cavô Quero ver os violeiros Quero ver as tardezinhas A perdizinha O jaó Guiando na capoeira O chitã e o chororó Quero ver O bando de urui E o gemido do socó Quero ver Vos viajando O berrante Repicando A poeira Levantando Formando Novel de pó Quero ver Quero ver as verde mata E a florada das paineiras Ver as águas cristalinas Rolando lá na pedreira O batido do monjolo E o rangido da porteira Quero ver De pé no chão As cabocla No sertão Pestejando São João Atravessando As fogueiras Quero ver Quero ver Cantar na roça Nas tardes de mutirão A bonita cana verde A quadrilha E o vilão Quero ver Tirar da mata As cora No carretão Quero ver Boião domando E burro Chuco Cocopiando E senha Rita Tercebando E fazer roupa De algodão Quero ver Pecinha Joana Tira Leite Fazer Queijo Quero ver Torrar farinha No sistema Sertanejo Toma leite Na mangueira Pra matar O meu desejo Quero ver Mais outras Vezes Os Folhões De Santo Reis Pestejando Dia 6 Coisas Que Aqui Não Vez Zé do Cedro Cantou primeiro Com Orlando Seu irmão mais velho E depois Com outros Dois parceiros Em 77 Formou a dupla Com João do Pinho Outro sucesso De Zé do Cedro E João do Pinho O caso verídico Exemplo de Cão Num Viola Minha Viola De 92 Conheci um milionário Morador de uma mansão Por um alto rodeava Quase todo o quarteirão Com casal de capa preta Sangue apurado alemão Vigiava a grande casa Dei-nos pôndo até o bordão Dei-nos pôndo até o bordão Quando a cachorra criava Oh, meu Deus Oh, meu Deus Que joiação O povo se admirava Com a atitude do padrão Ele ia na minhada Ele ia na minhada Fazer a separação As fêmeas ele matava Só os machinhos que não A manhã Eu, que ela criou Lá no canto do porão Ele foi já logo cedo Fazer a separação Encontrou quatro machinhos na linha da praia no chão Por não ver nenhuma fêmea, sorreu de satisfação Como é a natureza, veja o instinto do animal A cachorra foi salida dando um exemplo fatal Escondeu as suas filhas lá no fundo do quintal Quando foi no outro dia, ele ouviu choro vingar Ele foi pra chegar perto, mas não pôde aproximar A cachorra e bravesceu, fez seu dono respeitar O que Deus pôs nesse mundo Só ele pode tirar A dupla se consagrou em 79, quando ganhou o 6º Festival Arizona de Violeiros, promovido pela Record Foram mais de 300 duplas disputando 12 etapas Zé do Cedro e João do Pinho ganharam a etapa de Rio Preto E depois a final em Barretos, com a música Carro Velho Vamos rever um trechinho dela Da minha vida passada Eu vivi a carrear Daqueles tempos saudosos Que nunca mais vai voltar Eu vejo meu velho carro Lá no canto empoerado As rodas apodrecendo E o eixo quase quebrado Meu velho carro de boi Que já foi admirado Hoje está na solidão Lá no canto abandonado Estamos de volta Este é o Moda de Viola Especial Zé do Cedro e João do Pinho A TV é São Carlos resgatando a sertaneja raiz E homenageando essa dupla que gravou 8 LPs e 1 CD De 80 a 97 Aí veio a parte triste João do Pinho faleceu em 99 Com apenas 54 anos de idade Quando já estava doente João do Pinho já era substituído por João Pinheiro Com quem Zé do Cedro gravou o único CD No ano de 2000 Olha só essa dupla Zé do Cedro e João Pinheiro Cantando a moda de viola Fazenda das Flores Fazenda das Flores Onde eu estou morando É um pequeno paraíso Onde eu vivo há muitos anos Tenho o brilho das estrelas E a beleza do oceano Vivo com a natureza Criação do soberano Lá eu sou muito feliz Nunca tive um desengan Todo dia me levanto Quando o dia vem clareando A saracura três forte No varjão está cantando Galo cantando O boleiro pouco a pouco Amiodando em muitos passarinhos Cantando Novo dia festejando O brilho da estrela da alma E devagar vai se apagar Bem distante Bem distante ao pé da terra Uma caixa enarrontando E no fundo do quintal O monjolo trabalhando No retiro Retirei os seus serviços Começando E na porteira do corral Vaca e vizê os berrão Na invernada quase sempre Dois touros pra voos brigar Rio abaixo, rio acima Bando de gaiçavo Andem na lagoa do varjão Bando de gaiçavo Bando de gaiçavo Bando de gaiçavo Bando de gaiçavo Boiadeiro deixa o rancho Aonde estava a forção E já despontaram a boiada E já vai se arreterando Lá na frente O berranteiro O seu berrante Repicando No curral apionado A nova tropa Domando e no palante De aroê O ruxo Cristóvão No alpendre Da fazenda Numa rede Balançando A senhora Minha esposa Nossos filhos Carinhando Ela A flor da fazenda E dois botões Desabrochando Em 2004 Zé do Cedro Formou a dupla Com Tião do Pinho Um amigo de infância Com quem já gravou Quatro CDs E continua em atividade Então Zé do Cedro E Tião do Pinho Cantando Sertão Querido A moda chama-se Sertão Querido Quando chega o mês de agosto O sertão fica esquisito A fumaça vai baixando Não se verou infinito A tardinha entristece Quando canta o peixe preto Na noite que tem no ar É um lamento repilante Chega a me deixar aflito Mesmo assim amo demais Esse meu ser tão bendito Esse meu ser tão bendito Chega do capim A cigarra estridente Canta no pé de jardim O trisilva de um louco Na imensidão sem fim A coroja quarenta Traz pensamento ruim O galo que me desperta Como se fosse um clarim Como se fosse um clarim Mesmo assim o meu sertão Ainda é tudo para mim Como é bonito ver O romper da alvorada O cunhago ainda canta O cunhago ainda canta Sentado à beira da estrada As flores se desabrocham Pela rama orvalhada Deixando por entre os campos Toda brisa perfumada Me desperta então da lua Minha doce namorada Meu sertão é e será Minha eterna morada Para o quadro da declamação Escolhemos uma música gravada Por Zé do Cedo e Tião do Pinho No seu primeiro CD Intitulado Homenagem a João do Pinho É a moda de viola Meu Pai Autoria de Caetano Erba e Tião do Carro Primeira gravação por Tião do Carro e Pagodinho Uma letra belíssima sobre o filho Que vai matar saudade do pai lá no sítio Depois de muito tempo ausente Então vamos declamar Meu Pai Com a base maior em viola Executada por Fernando Ruzi Cansado da luta nos trancos da vida A saudade doída bateu pra valer É que lembrei do meu pai lá no sítio nosso Ah meu velho eu não posso ficar sem te ver Eu cheguei bem cedinho na cerca de aranha E vi um enxame de abelha subir No velho morão do chão estradeiro Exalava o cheiro do mel jatairinho Batendo o orvalho da alta pastagem Criei coragem pro rancho eu desci Gritei no terreiro Ninguém na palhoça No eito da roça o meu velho eu vi Então beirando o acelo fui subindo o trilho Na roça de milho eu entrei devagar O sol nesta hora mostrava o seu brilho Meu pai é seu filho eu vim te abraçar O velho tirou da cabeça o chapéu E olhando pro céu pegou a chorar dizendo Meu filho que roupa limpinha Num réle na minha pra não se sujar Do peito do velho o suor corria Até parecia a mina da biquinha Meu filho a água tá no arvoredo Eu trouxe hoje cedo a purunga cheinha Até meu almoço eu deixei separado Tá pendurado no gaio da arvinha Eu fiz hoje cedo bem madrugadão Arroz, feijão e jabato em farinha Em suas palavras eu já decifrei Nem perguntei em mamãe onde está Na roupa do velho guaxuma miúda E as mãos cascudas que nem jatoá E ele me disse ali nessa hora Você vai embora? Aonde você vai pousar? Papai, eu vou indo Não se aborreça, mas antes que anoiteça Eu preciso voltar Beijei o rosto do meu pai amado Entrei no roçado e sultão foi atrás Também saí chorando escondido Ah, meu velho querido Eu te amo demais E agora você vai ficar com a nossa entrevista com Zé do Cedro e Tião do Pinho Realizada no Sesc São Carlos Quando do show deles no cantinho da viola Estou aqui com Zé do Cedro e Tião do Pinho Para fazer uma entrevista com eles Eles que cantam muito bem E são muito simpáticos Estivemos juntos ontem numa roda de violeiros para amigos E a simpatia deles é tremenda Zé do Cedro Bem-vindo de novo a São Carlos Obrigado Aqui que é a terra natal do Pardinho E eu sei que você faz aniversário no mesmo dia do Pardinho 14 de agosto 14 de agosto E é muita honra para a gente acontecer isso De fazer aniversário junto E estou muito feliz mesmo de estar aqui ao lado de vocês Mais uma vez aqui em São Carlos Essa cidade é acolhedora de artista É gostoso de vir cantar aqui em São Carlos Porque o pessoal aqui sabe receber o artista Legal Você com seu irmão trouxeram do berço, o João O dom da cantoria Porque seus pais cantavam com viola Aliás o Zé me mostrou ontem um vídeo da mãe dele Velhinha cantando abraçada numa viola Uma coisa linda, linda, né Zé? É coisa impressionante que a idade que ela tem É 96 anos E está agarrada com a violinha A violinha está lá na firme Está sem corda, mas está boa Que maravilha Os pais trabalhavam na roda de café Na roda de café Tiveram 13 filhos E ainda arrumava tempo para cantar Que coisa impressionante A vizinhança ia buscar isso para cantar, né? Está certo Engraçado que quando vinha convidar meu pai Ele falava assim Vai ser moda sentada ou moda em pé? Porque você sabe A em pé era para fazer com a tira Sim E a sentada era a rodinha que nós fizemos ontem Que legal, legal Tião Dupinho Muito prazer em falar com você Sei que você já tinha uma história na música Antes de se juntar ao Zé do Cedro Você tinha uma dupla com o irmão Você estava me contando ontem Fez algum show com o Tião Carreiro, né? Bom dia É um prazer muito grande estar com vocês Nessa tarde maravilhosa Bom dia, né? Nesse dia vai ser a tarde toda Eu fico feliz mais uma vez estar aqui em São Carlos Aqui no Sesc Junto com essa rapaziada boa É que nem o Zé falou Lugar maravilhoso Que só recebe bem o artista E ontem a gente passou umas horas agradáveis lá Na casa do nosso primo lá do Vidirso E eu só tenho que agradecer Eu tinha Porque a gente é da mesma cidade A gente cresceu junto E eu tinha uma dupla Tinha o menino do Zé do Carro Que era meu irmão Que faleceu E depois eu entrei Aí eu Fim de tudo, Zé Eu trabalhei na roça Eu fui metalúrgico Eu fui jogador de bola Joguei muita bola bem também Depois fui Comecei a mexer com viola Tocar viola Aí eu e meu irmão Tocamos muitas... A primeira música que eu cantei Numa televisão Foi do Zé do Cedro e do João do Pinho Que eu era muito fã Foi onde moram meus pais Uma música que marcou muito Foi o começo da minha carreira Com meu irmão Mas depois infelizmente Meu irmão ficou doente Deus levou ele embora E eu fiquei Lá com os Com outros parceiros Eu cantei com o Luiz Carreiro Cantei com o Piauí Cantei com o João Mulato Um tempo lá Em brincadeira Fiz muito show Com o Saudoso Taviano Com o Tavares E depois o Zé também Foi lá para o Rio Preto Estava sem parceiro Perdeu o parceiro Afinal do João morreu Aí ele gravou com o João Pinheiro Mas depois por problema de trabalho O João Pinheiro médico veterinário Tinha que viajar E ir para a Espanha O Zé não queria ir para a Espanha Porque era muito longe Aí eu e o Zé juntamos os panos E estamos aí Já estamos no quarto de trabalho E eu com ele E a gente resgatou De tudo que ele fez De 1980 para cá A gente continuou fazendo E eu tentei Na modestia Tentar segurar o lugar do João do Pinho Bacana O Zé Com esse dom que veio do berço Do sangue Você formou a dupla com seu irmão Isso E pouco tempo depois Gravaram o primeiro LP Mas aí vocês já eram quase quarentões Não é? E era muito difícil começar a carreira Naquela época? Naquele tempo não era fácil não E eu só entrei na música Por causa daquele Festival Arizona Em 79 Que eu tive sorte Lá em Barreto É, nós começamos em Rio Preto As outras turmas tudo na cidade A final em Barreto E a final foi em Barreto Que é onde o Zé Rico O Milionário Zé Rico Era o padrinho nosso Ele estava lá no Júlio também Então foi daí que eu parti mesmo para boa Agora vamos Acho que dá Então acho que dá Eu tinha uma serraria lá em Monte Brasil Vendi a serraria Foi embora para São Paulo E estou tocando até hoje Depois aconteceu aquilo com o João De ele ir embora Aí eu tinha o Tião na minha cachola O Tião de Pinho vai dar certo E é onde está dando certo Graças a Deus Estamos cantando aí o filme Sorte nossa Que você vendeu a serraria e entrou para a música Então eu esqueci de falar uma coisa também Muito interessante Que eu cantava com um irmão meu O chamado Orlando O mais velho É que hoje é o chefe lá do Catira dos Araguaia Lá em Araguaiana Ele tem um Catira muito famoso lá Catira do Araguaia E bacana Então eu comecei a dupla com ele Aí ele arrumou a namorada A namorada cantava Ele largou Aí você dançou Largou do Zé do Certo Porque a namorada Acho que ele está certo Está certo Foi uma troca boa Foi uma troca boa Foi o melhor né Aí eu parei de cantar com o Orlando Daí comecei a zoar Aí peguei o João Dupin e falei Vamos ver nós dois Deu certo Tchão Você é de Monte Aprazível Sou de Monte Aprazível Que é a terra natal do cacique e do cacique pajé Embora tenha uma diferença de idade Você chegou a conhecer o cacique Na época que o cacique era Antes dele ter fama Ele era barbeiro A profissão dele era barbeiro A profissão era barbeiro E ele passava em frente ao sítio Como meu avô tinha em Monte Aprazível Lá na Água Limpa Passava Ô Dona Dita Bom dia E minha mãe chamava ele de Alvarenga Porque o sobrenome dele é Alvarenga Antônio Alvarenga Aí depois ele entrou no meio sertanejo Ele batalhou bastante também Lutou bastante Aquele caboclo ralou muito na vida E hoje É uma dupla espetacular Sem dúvida Foi só amigo dele pra caramba A gente foi criado tudo junto ali No mesmo pedaço ali naquele setor E a gente já vem de tradição Minha família é tradicional De cantador de reis em Monte Aprazível E eu fui cantador de reis também Aí o Zé ainda fala Seu Tião canta comigo bem Que dá certo Porque cantador de reis Cantador de reis não pode desafinar Ô Zé Você formou a dupla com o irmão O João Isso Aí você trabalhava com madeira Aí você pôs o cedro no nome artístico É E aí no irmão você pôs o pinho O pinho Então ficou a dupla da madeira O slogan que já tem no primeiro LP Isso Mas uma curiosidade interessante É que o cedro é uma madeira boa pra viola Isso E o pinho é uma madeira boa pro violão É Então aí ficou tudo certo mesmo Tudo certo Foi a ideia nossa Porque Eu trabalhei 18 anos com serraria Eu conheço bem A pessoa Muitas vezes ia lá Ô Zé Vamos pegar um pedaço de cedro Eu quero fazer uma viola Então Eu tive essa ideia Porque cedro e pinho faz viola Então Eu achei então O João Como era bom de violão Porque quando a pessoa é bom pra tocar violão Ele fala Ô fulano é bom no pinho Né É Fulano é bom de pinho Então eu pus o nome nele de João do pinho E eu fiquei com o Zé do Cedro Bacana Muito bom Ô Tião Ontem lá eu percebi que você tem um carinho muito grande pelo João Tenho E várias vezes você falou em cantar para o João Várias vezes eu sou do chão E em alguma música você falou em cantar pro João Pro João Nem pra mim não é Pois é Ele era um ídolo pra você? É o seguinte Nós fomos criados juntos O Zé casou mais cedo um pouquinho Já distanciou um pouquinho da gente E a gente continuou criando juntos E o João a gente fazia muita serenata A gente tocava muito, gostava Então Quando E a gente Eu tinha um carinho Eu nunca vi na minha vida o João triste O João com a cara feia A não ser brincando Tirando sarro Contando piada E o João era um puta instrumentista Muito bom Eu gostava de ver ele tocar Então eu tinha aquele carinho O João não era É como irmão pra mim Como irmão Geralmente eu fui tomar o espaço Que o João deixou E eu tentei fazer alguma coisa Que o João fazia Pra dar sequência na dupla Que graças a Deus deu certo Então eu tenho um carinho muito grande Então todas as vezes que a gente canta Eu peço pro Zé Zé Vamos cantar Carro Velho Que é a música que eles consagraram lá no festival Legal Eu presto homenagem pra ele todo show E hoje ela sai aqui também Claro Porque eu presto homenagem Eu me realizo no palco Me chamou atenção isso ontem Aliás na cantoria ontem Ficou evidente que os dois Eles trazem na alma a essência Do verdadeiro violeiro caipira Porque eles gostam de cantar Cantam por prazer Horas e horas Não querem parar Cantando na roda de alguns amigos Não é Zé do Cedro? É muito importante Já com quase 40 anos de carreira E preservando esse prazer em cantar É muito importante A gente tem que fazer aquilo que gosta Muitas vezes as pessoas fazem aquilo Que não é do gosto Então sempre encolhe um pouco Agora nós não Eu com o Tião nós nós Inclusive agora nós mora bem pertinho do outro Fala o Tião vamos dar ensaiada Vamos passar uma moda aí Vamos passar Porque a gente quanto mais canta Você pensa ontem nós Estava cantando pra vocês ali Já pensando no show Estava ensaiando pra hoje Pensando no show de hoje Né? Então isso é muito importante A gente fazer aquilo que gosta Né? A gente viaja Tranquilo, gostoso Não tem distância pra nós Não tem distância Aonde chamar ele tá indo Zé muito obrigado pela entrevista Sucesso na carreira Pro quarto CD que tá chegando aí Tião, muito obrigado Obrigado Essa foi a nossa conversa com Zé do Cedro e Tião do Pinho Foi bom demais conversar com eles Mas está terminando moda de viola especial Zé do Cedro e João do Pinho Os vídeos apresentados são todos do Viola minha Viola da TV Cultura Obrigado pela audiência Até o próximo Moda de Viola quinta-feira às 7h20 da noite aqui na TVS São Carlos Um abraço do José Ângelo pra você E aí Al necessário Aliás Ai Ai Todos vão